Meus shampoos fazem muita espuma e se você usou algum deles e ele não espumou, é porque provavelmente o seu cabelo ainda está com acúmulo, resíduo e sujeira. E eu sou apaixonada por shampoo que faz muita espuma, aliás, isso é cultural. Essa espuma, ela vem do ingrediente só de um laurete sulfate e os consumidores associam a presença da espuma a uma maior limpeza, maior rentabilidade dos produtos. Mas também existem shampoos que não fazem essa espuma e também são limpantes. Inclusive, essa falta de espuma no shampoo, ela era muito associada aos shampoos low pool, livre de surfactantes fortes e na época o pessoal odiava. Por isso, algumas marcas do mercado conseguiram manter shampoos com surfactantes suaves, que fazem essa limpeza mais delicada, mas que promovem muita espuma. Esse foi o caso do shampoo da linha Curly Love da Left. Lembrando que os surfactantes suaves, eles fazem essa limpeza realmente mais delicada, que muitas das vezes pode ser até delicado demais para remover sujeiras, finalizadores, acúmulos de produtos e etc. A limpeza, ela é extremamente importante para que o cabelo não fique com aspecto pesado, oleoso, engordurado, com acúmulos. E essa limpeza vai também garantir que os tratamentos capilares utilizados após o shampoo sejam 100% aproveitados. Nas minhas linhas, todos os quatro shampoos possuem surfactantes fortes, porém, existem diferentes níveis de limpeza. O shampoo detox esfoliante faz uma limpeza super profunda. E o uso é indicado diariamente para cabelos muito oleosos ou que usam muito finalizador e, principalmente, óleos reparadores de pontas. O shampoo antiporosidade faz uma limpeza profunda para a remoção de sujeiras do dia a dia, produtos finalizadores, cloro da piscina, por exemplo. O shampoo da linha Cresce Resiste faz uma limpeza e proporciona nutrição, fortalecimento para os fios, ação de superengorduramento da fibra, ou seja, um sensorial de cabelo mais sedoso. E o shampoo Hidramatrix proporciona limpeza, mais hidratação prolongada, superengorduramento da fibra, que traz esse sensorial de um cabelo hidratado e macio. Portanto, esses quatro shampoos da minha linha Colab e Colab de Cosméticos fazem limpezas diferentes. E aí, você achava que shampoo era tudo igual? Me conta nos comentários qual é o seu shampoo favorito.